Olha, esse hino foi proposital. Poderia ter sido colocado na música, mas preferimos ouvir a voz de cada um. A voz que grita e defende o Brasil, gente. Nós precisamos mudar Marajuba. Está na mão de todo mundo aqui. Não é só de medo, não. Por que só de medo? Eu sou parceira de vocês. Entendam que eu estou aqui como parceira. Eu não estou aqui para fazer, querer fazer mais. Nós só podemos fazer juntos. E eu senti um clima hoje de alegria, de harmonia, de seriedade. Cantarinho com o coração, eu percebi aqui. Não sei se foi o meu só, não sei. Então, estou de parabéns. É isso aí. Se a gente não pode fazer muito, vamos saber o que a gente pode com amor. Na entrada aí do mural, tem uma frase, eu senti de volta até o momento. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar tudo. Então, vamos aplicar esta frase de Mandela na nossa vida. A gente pode mudar Marajuba. Hoje é um dia importante. A sua voz é importante aqui. Não é para criticar, é para somar. Não venham com críticas sem dizer uma solução. Porque eu, sozinha, não posso só escutar. Quem quer solução da comunidade, solução de vocês. Eu acredito, Sandra, que este ano a educação de Mandela vai melhorar e muito. Com certeza. A cada vez que passa, eu acho que cada um está entendendo aqui o nosso papel. Vamos mudar. Obrigada pela presença. Hoje é o que é importante. O destino de Mandela também está na mão de cada um. Estamos aqui para cumprir. Certo? Muito obrigada, secretária, toda a equipe e todo mundo presente. Muito obrigada.